O que você está fazendo? Como você está fazendo? O que eu estou fazendo? Porque as pessoas são mais vendedores, e mesmo assim, como você está fazendo? Eu vou fazer isso. Se você está fazendo isso em casa, você está fazendo isso. Olha, não sou obrigado. Eu estou fazendo isso. Eu estou com a gente. Eu vou inventar o ministério. como eu aviso elego, eu serei, de capacidade, e agora, o disco, o meu cardíaco, o que eu iria, a goigar, o disque, o iria, o goigar. Então, eu espero que, não, a grata-se, como você diz, por favor, por favor, você diz, por favor, não, 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 não. É um belo, missão, tudo em sua geração. Mas eu sei o que é que é o homem. É. Eu sou bem estranha, mas eu já não vou correr a vida. Aminaure! Aminaure! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.